Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cici Tapaué, eu vou fazer o vídeo ofertas da hora, semana 41 Tapaué Aproveita e dê um like nesse vídeo porque essa semana, semana 41, é a primeira semana do vitrine 11 Primeira semana do vitrine 11 O que apareceu? Por enquanto só tenho fotos Eco Kids Urso 350ml, Fuxia, Cioco Kids lindo, Rosinha Quanto que é? R$29,90 A criançada fica bem hidratada neste verão Sei lá, primavera e verão, pra mim tá tudo verão, tá tão quente, tem nada que pra primavera Mini Snack Cup 70ml laranja É a Mini Snack, Mini 70ml, R$11,90 Mini, 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 Mini preço, não, Mini Snack Alça, alça, só a alça, você tá vendo ali a alça É a alça removível tropical Não é a tigela, R$9,90 A alça é R$9,90 Tigela batedeira Pro, 1,5 litro daquela Descovador, não, é tigela batedeira Pro R$74,90, excelente pra você bater seu bolo aí com a sua batedeira normal, né, elétrica E não sujar a casa toda, a cozinha toda Tigela cristal, 2 litros, policarrabonato, jet black, R$84,90 Base translúcida Ah, jarra micro plus, vinho, linda também 1 litro, jarra micro plus, R$79,90 Crystal weighty, retangular 1,4 litro, jet black também, aquela linda, não dá pra ver não, né, mas tá bom Ela é toda em policarbonato e é R$89,90 Também temos o pote visual Nessa cor aí, ó, uva, 1,5 litro, tá bom Corro Barbie, é isso aí, gente, é Qual o valor que eu não falei? O valor R$65,90, é o maiorzinho, tá? É 1,5 litro Eca Tupper Plus, azul marinho, linda 1 litro, R$49,90 Calor chegando Micro Plus oval, amarela, linda, vem com tampa 1,5 litro, policarbonato, R$99,90 1,5 litro, essa amarelona aí Tigela maravilhosa, cor uva também, tá bom Dairy Berry, tá bom 1,8 litro Quanto que é? R$42,90 Já se inscreveu no canal? Então faça isso agora Eco Kids, garrafa, minho, de novo, tá bom R$34,90 Tá bom, tá chegando o verão Menino tem que beber água Potinho, para molhos, potinho Presta atenção Potinho Pequenininho mesmo Quanto que é? R$7,90 Mas vendi demais isso aqui também O pessoal gostou Portas cereais, amarelo Ah, o portas cereais, quantos? 880 ml R$44,90 Alça removível Essa aqui é rosa, fuxia Alça removível Para você tirar, gente A seu Crystal Wave ali do micro-ondas É, R$9,90 Alça removível Tupper redondinha, 500 ml azul Aqua, bonito esse azul, né? Um azul céu R$22,90, muito bonitinho esse azul Ah, tupper caixa, 1,1 litro de tela Que eu não peguei nenhuma pra mim Nenhuma R$38,90 Ah, que lindo Ah, Crystal Wave Isso é muito bom Vem duas, vem duas, tá? Quadrada, duas bases R$50,90 Gente, isso aqui é excelente Essa Crystal Wave talvez apareça aqui Porque é um produto tão bom Que uma tampa, tampa as duas Mas também nos acessórios que está agora atualizado Da Tapa Wave As tampas estão atualizadas, viu? Tem tampa também de Crystal Wave Você pode comprar, pronto Fica com duas tigelas por R$50,90 Pensa, pensa Que dá certo O que que tem? Tigela cristal Dois litros gripping Fizz Dois litros lilás, tá vendo? Policarbonato também R$84,90 A tigela premier, 500 ml Aquela linda que vem como brinde de atividade, né? R$34,90 Linda a tigela premier Tigela clear, 410 ml Ah, essa aqui é tampa vermelha A que estava na semana 40 agora É o kit, né? Com a tampa uva Essa aqui, uma só A tampa vermelha, quanto que é? R$39,90 Lá estava 3 Na semana 40 está 3 por R$99,90 Tá vendo? 1 é R$39,90 Compensa comprar as 3 também, né? Bom, aí só tem uma Ega Tupper 310 ml Cosmos R$27,90 O que mais? A jarra micro plus eu falei, né? Acabei de falar R$79,90 Lembrando que no PDA eu tenho disponível, viu? DDD 31985377870 Eu tenho o kit todo da Crystal Wave Que vem a jarra amarela Sim, preço excelente Me procurei Já falei, né? Dessa Tupper Caixa Tela linda R$38,90 Já falaram, ó Tigela Cristal Aqui, ó 3,5 litros Chile Quanto que é? R$99,90 Grandona essa tigela Cristal Grandona Aqui passou Ali passou Gente, esquece que lá Entendeu? Então, por enquanto Tem essas fotos aqui desse jeito, né? Que saíram agora hoje Na quinta-feira Meu site da semana 40 Tá fechando hoje Quinta-feira Amanhã já começa Poder fazer pedido Se o site abrir amanhã, né? Semana 41 Se Deus quiser Lá pras 3 horas da tarde Abre o site Eu vou salvar Algumas mercadorias, né? E você me procura Porque tem produto Que não tem Sempre disponível E como essa tigela Batedeira Pro É importada, viu? Quem gosta de comprar importada A tigela Batedeira Pro É importada Então aproveita E dê um like nesse vídeo Dê um like nesse vídeo Porque toda semana Tem vídeo aqui nesse canal Lembrando que ainda Não fiz o abrindo caixa Minha caixa da semana 37 não chegou Então fique bem Que se Deus quiser Chegando Eu vou fazer o vídeo Com certeza Na graça de Deus Com certeza Deus quiser Com certeza Deus quiser Beijão Se inscreva E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se cita Poué Tchau